Outra JP, Shades e Samba. Legal vocês. Bom que vocês gostam de equilibrar o time, né? Tá, fala aí o time equilibrado então. Botas eu ruim pra jogar com dois caras que trabalham na level. Ah, vambora, vai assim mesmo. Deixa eu só mudar minha arma. Não valeu na tela, viu, Darkness? Eu não faço essas coisas, JP. O cara joga do meu lado aqui, quando a gente tá jogando no estúdio. Não importa o jogo que a gente tá jogando. Se é de FPS, a gente tá botando um outro. Direto eu tô escondido, daqui a pouco ele vem, pá. Daqui a pouco ele dá uma volta, pá. Quando eu olho ele tá olhando na minha tela, ele joga na minha tela, assim, ó. Ele não joga na tela dele, ele joga na minha tela. Então para de falar e como você vai jogar, vai. Vai, Forsets. Aí, carregando. Esse é o novo mapa, Deposit. O Forsets é o médico, então. Pra quem quiser acompanhar. É só eu, médico? Não, do outro time. O negócio é matar o Forsets, que tá fácil. Vamos para a destruição, galera. Vamos pra onde, ó? Vai pela esquerda e vai pela direita aqui. Puta, eu tô ouvindo o time inimigo. Vai ser legal jogar esse jogo. Eu fui de arma inicial. Legal. Vamos embora. Caraca, que legal esse mapa. Olha isso, velho. Que louco. JP já começou a matar os meninos aqui. Foi eu aqui, ó. Caraca, tem umas salas muito loucas aqui. Um globo. Vai por ali. Nossa. Que legal. Nossa, que mapa louco. Olha a caixa do tio. Opa, aqui, meu. Opa. Opa. Matei um cone aqui. Sai da sala rapidinho. Morre, dá. Morre rapidinho. Opa. Aê, Claymore. Pera aí, Forsets saiu? Eu saí. Por quê? Porque não mentou, né? Tomou bala. Deixa eu mudar meu botão de deitar aqui. Pera aí. Deitar, deitar, deitar. Cadê deitar? Rastejando. Ah, velho. Já volto, Pan. Confio em você, JP. Agora o bicho vai pegar. Tá legal. Sozinho. Aê, agora sim. Vamos que vamos. Cara, eu gostei do design desse mapa. Ficou muito legal. Bonito esse mapa. Ficou bem bonito mesmo. Confio em vocês, time. Da onde eu tô tomando tiro, cara? Tem que capturar ele. Ah, meu mouse tá com aceleração. Atrás, 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 Forsets. Aê, moleque. Você tá de médico? Me dá res, me dá res, me dá res. Forsets olhou na minha tela aqui. Me dá res, me dá res. Atrás, 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 atrás. Não! Olha! Vitória! Capture a ojima do inimigo e volte para a nossa base com ela. Tá, vamos lá. Tô sentindo que o meu mouse tá com aceleração, velho. Falou. Estou na livre. Sem desculpa, velho. Ah, meu Deus! Chupa, chupada dupla. A cara ferrou. Você tá sozinho? Olha onde que eu tô. Você tá morto. É aí que você tá. Ah, meu Deus! Subindo o aviãozinho! O que você tá fazendo ali, meu? Ojima do inimigo e volte para a nossa base com ela. Vamos lá, time. Início da rodada. Samba, é teu. O que que é meu? O de-frag. Meu coração. Vai, Snow, vamos dar a volta. Eita, lá em cima. Ai, não. Ô, louco, JP! Você não morre, não, cara? Joga! Deu HS, não morre, velho. Como isso é possível? O cara pegou o divo. Tá, reza em mim, lá. Valeu! Atrás, atrás de vocês. Eu avisei! Ah... O JP tá mais perdido que o demonidor de fone. Demonidor de fone? Eu não sei onde tá o Devogiva. Caramba, tô na HS linda aqui. Pô, eu gostei do mapa. Ele é fechado. Não dá sniper aqui. Tem que deitar no corredor e torcer pra acertar alguém. Aqui, druke! Atuante isso! Que isso, cara? Fala sério. Ah! Ah! Boa chato, desfez alguma coisa, velho. Ventando da ogiva. Vamos, clã. A gente tem que defender agora. Início da rodada. Pra que eu consigo subir? Consegui Ah Muito interessante Eu vou com mais cautela Nossa, quanta barra de ouro Ixi, o cara ta em cima já Não foi porque eu ouvi Eu juro Mata, mata a samba Não Não Tô jogando sozinho, cadê meu time Eu tava louco Desde os primeiros 5 segundos Nossa, que arma veia que eu to Olha que cagada que eu fiz aqui Fui mudar de classe Tô com uma arma, nossa Não vou matar ninguém com isso aqui Não da, essa arma não da Tô com aceleração no mouse Ah, vou voltar com Mi, 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 mi Deixa eu mudar aqui Vai meu Vai não A rodada é nossa Passete não Passete não Inicio da rodada A gente tem que proteger né Que isso cara Tem um cone aqui Que isso cara Os caras não morrem Onde eu to peço? Você ta usando colete de adamantio Dá res em mim lá médico Ah, morri Cadê o médico? Ô, Forte Setence Vamos parar de ruxar igual uma porra louca Nós temos que defender meu Deixa eu te falar viu A gente tem que defender o nosso médico que sai correndo igual um louco Cê tá indo aonde chat Cê tá indo aonde chat? Morreu Ah, chat já sabe jogar essa tela Cara, muito legal É nóis Tá difícil Match point Match point Inicio da rodada Fala sério Preciso de life Preciso de life médico Aqui médico Cê vai médico Atrás Ah, meu deus Vai jogar quebra-cabeça velho Vai brincar de lego Esse negócio deve ser velho Olha o jogo Ah, não dá Não dá Não for certo Cê não sabe qual botão que pula velho Vamos de novo Vamos de novo É legal o mapa Eu gostei O USB é apertadão cara É breu Muito legal Me surpreendeu Tem que jogar de engenheiro velho Olha o xadão ali ó Tem que jogar de engenheiro 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 galera Ah, eu tô decorando o mapa já Você vai Vou dar um soco na sua cara É o mesmo time e a gente vai trocar Pode ser o mesmo Só deixa eu arrumar minha classe aqui Melhor é arrumar mesmo Eu mereço Eu mereço Aproveita e aprende junto Eu mereço Aproveita e aprende junto Eu mereço Sensacional Sim É Tem certeza Então tá bom Ele só sabe usar aquela classe Pensa mas que ele não sabe Você só sabe Você ouviu o que acabaram de falar aqui né Você só sabe jogar de médicos Imagina os outros Meu Deus do céu Eu e o JP A gente tem nossos planos malignos A gente tava o tempo todo O pessoal devia ver na câmera ali Eu e ele aqui Combinando Fazendo Código Mostra na mesa Vocês que não fiquem espertos Tem que os caras comem tela velho Esses dois aí são o rato de lan Eu sou o cara mais perfeito do mundo Esses dois aí são o rato de lan house Inicio da rodada Vídeo, a gente dá o couve Dá a couve no Vitor Lançando o granada Puta que pariu Ah, morri na esmoço Ele tá olhando a minha tela aí Não tô Com certeza ele tá Tá no mezzanino Tá em cima Como é que você sobe aí, meu? Tá os dois em cima É, são de co-obra Tem que dar um paizinho Ah Então os dois... Pegaram a ogiva Pera, pera, pera Pera, pera Olha o Vorsets Na sua frente, Vorsets Imagina 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 Já entrou atirando velho Inicio da rodada Ah, não comeu tela o que? Já entrou atirando Coisa feia Eu não sei onde Eu tô conhecendo o mapa ainda Olha o Vorsets morrendo Matou O Vorsets matou 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 o dele já Meu Deus Jp, confio em você Fica de olho aí, Vorsets Eles vão cometer ela Não tenho tempo pra essas coisas Jp, vem cá Vai lá, velho Não morre Por que que as ervas não matam? Ah, achou que tá granada Eu morri As ervas não matam, cara Tira a cabeça e não pega Caesno, boa Ele me pegou, curando 1x0 pro time 1x1 Ponto pro time dos homens Uba, uba, uba aí Inicio da rodada Ah, que pariu, velho Ai, não, não, não Ai, não Morri pra fazer O Vorsets matou de novo Antes de você ver o garoto O Vorsets matou os 3, velho Esse é o cara A cara dele é fenomenal Inicio da rodada A cara dele foi fenomenal Ai, meu Deus Puta, já me perdi aqui Nem sei mais pra onde eu vou Ai Ai, Vorsets Boa, Vorsets Ponto para o time dos homens Ponto Caramba, Vorsets, você tá jogando muito O que aconteceu? Incorporou aí, ó Provocou O assassino Cutucou na ferida Time da virada, time do amor Em cima, Vorsets Lindo, time Tá mirando em cima Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se esconde aí, velho Eu tava de maioneta também Troquei na hora 4 a 1 Agora a gente tem que capturar, ferro Inicio da rodada Nossa, esqueci de botar a maioneta na arma Vamo, clã Vamo, clã Ô, louco Varou a parede Tá indo aí Me dá a resta Cadê? Ah, não consigo jogar, velho Cadê? Não, eu queria olhar pra cá Meu Deus Ah, você vai ganhar tempo? Corro Linda, moleque Ai, tô travando Não matei ninguém É, Chaz, lá no fundo Tá vindo, tá vindo Ó, os caras cantando o jogo, velho Não Não O Chad se matou A gente não precisa fazer nada Os caras se matam, velho Inicio da rodada Nossa Morri Dá resta, dá resta, dá resta Nossa, gol Caramba, o Fortisset se destruiu, velho Carregou 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 nas costas, hein, Fortisset Caramba, desculpa aí, te subestimei, velho Te subestimei, desculpa aí, mano Você... porra Pra quem duvidava do community manager Caramba Eu gostei do mapa, hein A gente vai perder mal Nossa, eu peguei três cabecinhas passando e errei tudo Que louco Acho que eu vou jogar de médico também Ó, esse mapa é curto, cara Médico é uma bazuca Sim E aí, galera do chat Estamos curtindo o mapa novo aí? Mapa de capture Cara, ele é muito fechadinho pra ser mapa de capture, velho Essa é a ideia Um perigo a cada esquina Um perigo a cada esquina Isso foi profundo, hein Fizou na minha claymore Eu não vi o click Deve lá ir pra te matar Click Essa a gente não precisou fazer muito aí Os caras se mataram Os caras se destruíram Foi tranquilo Eu vou de médico, cara Vamos ver como é que eu me saio de médico Forsets mito Forsets mito Olha os caras estão mandando hashtag no chat Forsets mito Cara Quem sou eu pra discordar? Olha só Tá certo Não, mereceu Mereceu, mereceu Carregou Te subestimei Forsets no primeiro mapa Perdão, cara Desculpa É porque a gente ficou jogando O resto do... O dia inteiro Ele tava ali parado Trabalhando Ele tava analisando Estudando todos os spots ali pra... Onde tinha Red Glitch Aqui é Red Glitch Batei o Victor no Red Glitch 3 vezes Só a cabecinha Se ele... Pega tiro Mortal de Costa 3 vezes no mesmo lugar Mortal de Costa Mortal de Costa Caiu no espacate Vamos galera Começa aí Os caras estão falando que eu comprei vocês Dark comprou os caras Ah, que isso Não comprei nada não Forsets é um mito Cara, bem legal isso daqui Isso daqui é o level máximo do Arface Tem um jogador que já tá no level máximo? A gente vai jogar mais essa e vamos a mais uma tentativa no modo... Pra... No modo sobrevivente lá no assassinato? Claro Pra... Finalizar com chave de ouro no décimo oitavo Tá certo, vamos ver se a gente consegue Espera Galera, dá uma olhada nisso aqui, ó Essa patente aqui, nenhum jogador do Brasil chegou nela ainda Já, pô Level 70? Ah não, no Arface não, achei que era do outro No Arface aqui, ó Isso aqui é level 70 Nenhum jogador brasileiro conseguiu chegar nesse leãozinho dourado aqui, ó Nem eu, inclusive nem eu consegui chegar porque essa daqui não é a minha conta Mas fazer o que, né? Vou ter que subornar algumas pessoas aí, né? E nesse escorpião? Alguém chegou no escorpião já? 68? Você sabe porque escolheram você pra ser o escorpião, né Vitor? Por quê? Porque o escorpião ataca com o rabo Ai meu Deus, vou sair daqui, já tomei tiro pra caramba Vitor, Vitor, cuidado! Não Linda 1x3 Nos três tá bomba Ah, anuncia no jornalzinho do bairro Hahaha Ai meu Deus, né? É Ó, o Paulo tá voltando pra garra aqui, mano Tá indo aí Cadê esse cara, velho? Retornar para a nossa base Não! Não! Corre! Segura, maluco! Malandro, você virou o Sonic ali, velho! Início da rodada Meu tapete já foi Quanto você ficou de vida, meu? Zero, praticamente Peter, eu traio! Nem dá 4sets, meu Deus do céu Eu dei 5 tiros, meu time tá muito pesado, cara Tá foda, hein, João? 0-2, velho Tá foda Vamos fazer alguma coisa aí, velho Vamos ajudar os shots Eu agradeço, claro Qual o 4sets dando res, velho Joga demais esse moleque Vai X1 Lançando granada X1 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 X2 X1 X3 X2 ai 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 retornar para a nossa base ai, desculpa desculpa vem comigo samba eu to perdido cara mata no peito e sai jogando ele ta pô, pegou já mata só no peito e sai jogando samba, to a direita ai não falou direita virei para a direita você não sabe o que é direita e esquerda? corra ai meu deus confio em você JP ai 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 a granada lá já se eu tivesse aaaah 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 eu fiquei com 100% de vida você errou todos os tiros aaaah 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 não, morri, 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 morri ta ai na frente Snow, na sua direita faz uma granada ai na direita pô aaaah 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 foi tática, desculpa, foi tática eu não tinha percebido que era tudo, tudo, tudo combinado tô sem granada aaaah, morri, já desdeu a volta você ta fazendo isso toda vez? jp atrás jp morreu pt agora ferrou hein agora ferrou hein vamo lá, vamo time inicio da rodada aaaah 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 vamo clã aaaah 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 O Vitor tava pesado hoje. Ô Midget, os crowns e os crashs são pra mostrar pra galera que não conhece. Jogar co-op dá pra comprar esses itens. Cara, eu peguei o Shades dentro da base naquela hora, velho. Você viu? Eu peguei... A minha sorte é que você tá gordinho, velho. Eu peguei na sua tetinha ali, ó. Rasbandinho. Foi linda. Eu percebi, eu percebi que você não matou linda. For Sets, a lenda viva do Warface. Olha a galera no chat. Tá certo. O último andar da subida ou não vai subir? Galera, é o seguinte. Vamos tentar subir mais uma vez os 18 andares do modo novo lá, do modo assassinato? Eu prometi que se a gente conseguisse chegar no último andar, eu ia dar um mousepad e 10k de cache pra alguém que eu escolhesse aí no chat. Então vamos ver. Vou pegar a minha arma aqui com um milhão de tiros. Isso cansa, hein, velho? Não é fácil não. Pega a fumaça. Compra em fumaça aí, ó. Pega a fumaça aí pra gente despistar o... O pessoal do chat deu um toque pra gente que, sinceramente, eu não sabia. Se a gente usar smoke, o artilheiro blindado não pega a gente. Vamos testar agora. O máximo que a gente chegou foi décimo segundo andar. E no décimo segundo andar aparece o artilheiro blindado e ferra com tudo. Ai, caramba, o que eu fiz? Galera que tá chegando agora. Esse modo que a gente vai jogar agora é o novo modo do Warface. Chama assassinato. O objetivo é a mesma coisa do co-op, tá? Ele é o jogo co-op. Porém, a missão é subir 18 andares. No último andar a gente tem que matar ou capturar o cara que financia as operações da Blackwood. E cada andar é um tipo de inimigo diferente. Então no primeiro vem só o cara com cacetete. No segundo vem os caras com escudo. No terceiro vem escudo e pistola. E vai dificultando a ter um andar que é só bazuca. O máximo que a gente conseguiu chegar foi no décimo segundo andar que vem o artilheiro blindado. E a gente tá tentando bolar uma estratégia pra pegar os caras. Vamos tentar rodar o blindado, usar smoke. O que vocês tiverem de dica, vão dando que eu tô lendo o chat aqui. Eu vou acompanhando em tempo real o que vocês estão falando. Se a gente conseguir chegar no último andar, no décimo oitavo andar, A gente vai dar pra vocês... Eu vou escolher duas pessoas da lista. Uma vai ganhar 10k de cash e a outra vai ganhar o mousepad Hazel Goletos. Então vocês tem que torcer pra gente aí, meu. Senão ferrou. O pessoal tá tomando uma água aqui, se preparando. Eu confesso que minha cabeça tá explodindo já. Porque, meu, esse modo assassinato é tenso, cara. Ah, ele tá comendo, ele não tá bebendo. O chadinho tá comendo, tá dando uma beijada aí. Vamos ver aqui agora como é que vai ser. O pessoal que tá chegando agora, ó. Vou mostrar pra vocês o vídeo aí. Prestem atenção. Esse é o novo modo sobrevivente. Tem aí um breve resumo pra vocês. Acompanhe aí. O seu objetivo é um VIP. E a Intel sugere que esse homem seja o dinheiro detrás da operação toda da Blackwood. Capture-o, incapacite-o ou mature-o. Ele não pode deixar o bairro. A Blackwood security system elesacteramstop-o, vão ter que expludir o acesso como perfil de futeio. 10. F importantes! Então... Nosso radar está interceptando um helicóptero, está movendo para você. É mais provavelmente vai retirar o cargo. Você deve ir para o helicóptero antes de lançar. Bom, como vocês puderam acompanhar aí, esse é o novo modo de jogo. Deu para entender mais ou menos o que acontece ou não? O Al-Qaeda 1-3-2 está recomendando que a gente vá com três médicos, um fuzil e um sniper. O problema, Al-Qaeda, é que chega um determinado momento em que tem muitos inimigos de longe.